Então meus amigos, estamos aqui na Praia das Dunas, gente, coisa deliciosa, praia vazia, boa pra gente curtir, mas com todos os cuidados necessários, né pai? Tá gostando aqui da Praia das Dunas, pai? Muito boa? Daqui a pouco vamos dar um mergulho? Que maravilha, sentindo esse ar aqui, o cheiro do mar, é um paraíso, cara. Muito obrigado, Deus, graças a Deus. Uma dica também, como você adivinha, né, que é Cabo Frio? Traga o seu guarda-sol, traga as suas cadeirinhas, né pai? Porque eu vou falar pra vocês, tem praia que tá alugando as mesmas por 100 reais, gente, é muito caro, né, muita coisa. Então traz sua cadeira, traz seu guarda-sol, traz seu curo, que aí dá pra aproveitar bem a praia, assim ó, sem gastar, traz biscoito, traz água congelada. Faz a farofada completa, aqui tem ó, frango, farofa, né? Que aí você passa o dia todo aqui tranquilo, sem gastar. Vitória na guerra. Vai entrar na água, não? Você veio aqui na praia e vai ficar sem dar um mergulho? Não, 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 não. Vai lá, subiando. Hã? Vai lá, Vitória na guerra, mano. Aí tá pensando, cara. A natureza que manifesta a glória de Deus. É impossível, gente, olhar pra esse marzão, pra essa natureza e não pensar naquilo que é a grandeza de Deus, naquilo que é a perfeição de Deus. E você acha que um Deus tão perfeito, tão grandioso, ele não pode mudar a sua história, não pode mudar o quadro que você tá vivenciando. Deus criou tudo isso aqui. Você acha que o que você tem vivenciado é algo impossível para ele? Olha isso, gente. Olha essa água. Cristalina. Maravilha, olha. Hoje tá com algumas bandeiras, tá vendo? A vermelha que os bombeiros colocaram, porque é a correntinha da luz. A voz tá puxando, né? Então tem que ter os devidos cuidados. Ó, tá bem reeditado o corpo também. Então a gente fica pela beirada, tomando os cuidados necessários, mas dá pra aproveitar bastante. Tá bem vazio, tá vendo, gente? Bem tranquilo mesmo. E a gente só não tá usando o macho, porque a gente não tá aglomerado, não tem pessoas na nossa redonda, entendeu? Nossa, tá bem tranquilo aqui, Prado As Nunas, hein? Cabo Frio, Rio de Janeiro. Viemos mais cedo também, o bom também é vir cedo. Quando é mais nove, pouca, dez horas, a gente já está indo embora. Então, meu povo, vamos agora passar um pouquinho aqui pelas lagoas de São Pedro Aldeia. Tô aqui passeando um pouco com o meu pai, o maridão. E a gente vai passar um pouquinho nas lagoas, vou mostrar pra vocês que eu tenho mostrado muito Cabo Frio, né? Agora vou mostrar aqui os paraísos de São Pedro Aldeia também pra vocês. Olha que delícia, gente, essa lagoa aqui, ó. É aqui em São Pedro Aldeia. A praia do sol. Olha que delícia. E a água tá transparente, gente. Andou um tempo aqui as lagoas meio poluídas, mas ela tá voltando já a sua transparência, a sua coisa mais linda, querem ver? Olha isso. Olha que delícia. E aí E aí Se inscreva. Gente, isso aqui é a Praia da Vitória, aqui no Porto da Aldeia de São Pedro. Tá vendo que beleza? Aqui tá mais tranquila, tá mais vazia e a lagoa tá limpinha, gente. Gente, muito bom. Top demais. Então, quando você vier a São Pedro Aldeia, já sabe. Praia da Vitória, Praia do Sol e Sudoeste. São as praias mais frequentadas aqui em São Pedro Aldeia. Olha aí que delícia, gente. Olha aí que delícia. Meu Deus. Meu Deus. Muito bom. Muito fetíssimo, muito fetíssimo. Ó, as mesinhas. Essa amendoeira aqui é uma das áreas mais pesadas. É verdade. Essa amendoeira é disputada. Tem que chegar bem cedo. Tem que chegar cedinho pra pegar uma vaga aqui nessa sombrinha maravilhosa. Olha aí. Olha o deck. Que coisa maravilhosa, gente. Muito bom. Aí, a gente passa na casa da minha mãe e olha só o que ela fez pra gente almoçar, gente. Que que é isso? Meu Deus, uma rabada. Obrigada, mamãe. Fala, Silberto. Oi, deixa eu estar na área. Ficando depois. Manda um oi pro meu seguidor. Tô a boca cheia de pão. Oi, a boca cheia de pão. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia pra vocês. E é isso, galera. Terminando mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco do meu pai. É um figura. Passou aqui uns dias conosco, né? Onde passeamos. Também cuidamos um pouquinho do véio. Porque a palavra diz que a gente precisa honrar. Como o mandamento de Deus é honrar pai e mãe para que nossos dias aqui na terra se prolonguem. A promessa de Deus, gente. Então cuide aí dos seus velhos também. E espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixe aí o seu like. Deixe o seu carinho aqui nos comentários. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. E vamos juntos aí fazer parte dessa família. É isso, amor? É isso aí. E aí, seu Beto? Nunca foi sorte, né? Sempre foi Deus. Sempre foi Deus, gente. Deus abençoe. Tira o pino da granada. É isso de fazer. Explodiu. Um, tudo.